Oi, pessoal! Eu sou o Marcelo Guimarães, esse é o meu canal de arte. Bom, olha só, o vídeo de hoje é muito especial. Ele aborda o projeto Folclore de Jornal 2020 com a edição remota. Esse é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu desenvolvo já há 14 anos. Um projeto muito consistente, muito bem-quisto pelos meus alunos, com técnicas exclusivas, com técnicas atuais e totalmente contemporâneos, tanto que esse ano ele aborda essa questão remota das aulas online, não é verdade? Vocês sabem que eu estou muito orgulhoso de trazer isso para vocês, até porque, mesmo com tanta dificuldade, com tudo isso que todo mundo teve que se adaptar, se reinventar, os meus alunos conseguiram construir o seu boneco sozinho, sozinhos, né? Apesar que eu dei o suporte para eles online e tal, né? Vamos valorizar o meu trabalho também, não é verdade? E saiu aí essa versão atípica, diferentona, apesar de toda a dificuldade, de tudo isso que a gente está passando, mas que foi desenvolvido com muito carinho e vocês vão poder acompanhar isso aí com a participação dos meus alunos, beleza? Segue o vídeo aí. Tá. Eu sei que você está se questionando aí, né? Pô, mas é Natal e a pessoa está falando de folclore. Eu sei disso. Mas como eu sou da educação, né? E a gente tem o princípio, ainda mais com tudo isso, de valorizar o trabalho do aluno, estar sempre nessa busca ativa, para que ele consiga tirar um melhor proveito do ano letivo, eu esperei até os 45 do segundo tempo, até a última sexta-feira aí, para receber os takes e conseguir montar o vídeo. Beleza? É só por isso que eu estou abordando aí no folclore. Segue o vídeo. Bom, então, olha só. Para quem está chegando agora é o seguinte. Todo ano eu abordo técnicas distintas para cada grupo de série, fazendo valer as competências e habilidades necessárias, né? Mas esse ano, com tudo o que está acontecendo, para simplificar e garantir a execução do projeto, eu decidi que todos vão utilizar a mesma técnica, que é aquela construção do esqueleto básico de jornal, inclusive eu tenho o card aí em cima, caso você não tenha visto ainda. E tem surtido muito sucesso. Vocês vão acompanhar aí o trabalho dos alunos agora. Se liga. Oi, tudo bem? Eu sou o Alan. Ó, eu fiz a cuca do flocore brasileiro. E foi bem difícil. E eu achei bem legal e assustador. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do quarto ano B e eu fiz a minha boneca da Mantinta Pereira. E eu fiz das formas da Mantinta Pereira e do M8I. Olá, eu sou a Annelisa e esse é meu boneco de jornal. Eu sou do quinto ano B e escolhi a lenda do Bicho Papão para fazer. Como o professor indicou, a pele em tons de cinza, o cabelo e as roupas são livres. Eu gostei muito de fazer o boneco, eu não achei muito difícil de fazer e eu gostei bastante do resultado. Olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou da Escola Estadual Carlos de Estos, sou do quinto ano A. Eu fiz a boneca do folclore da Lúria do Banheiro. Eu fiz ela toda de revista, pois eu não tinha jornal em casa e foi o meu avô que ajudou a fazer ela. Eu que customizei e coloquei o cabelinho amarelo. Eu adorei. O meu nome é Ana Júlia, no segundo ano A, e a minha professora é a Fátima. E o meu professor de Ais é o Marcelo. E hoje eu vim apresentar pra vocês o meu pai total. Ele é feito todo jornal, até a cabeça, até o chifre, tudo. E... Pra fazer o corpo, eu usei jornal, linha, fita, clara, porque senão ia soltar. E pro chifre, eu fiz um canudo e pintei de branco. E com os tons de tinta eu usei amarelo, vermelho e branco. E esse foi o meu avô da pátria. Oi, meu nome é Ana Clara, estou do quinto ano A. Bom, eu fiz a loira do banheiro. Eu usei, eu usei pra fazer o boneco, eu usei tinta, jornal, canetinha e folha de sulfite. Adorei fazer. Olá, sou o Arthur Lopes Ferreira, tenho nove anos e estou no terceiro ano B. E a lenda do folclore que eu fiz foi a do Irapuco. Foi meio difícil de fazer, mas no final ficou bem legal quando eu terminei de pintar. A construção foi bem difícil de fazer, principalmente porque é de jornal. É, então foi isso mesmo. Oi, meu nome é Beatriz Araújo, eu sou do quinto ano B. E a personagem que eu escolhi fazer foi a Iara. Eu demorei três dias pra fazer, no começo eu achei que não ia dar certo, mas no final acabei gostando. E a experiência de estar construindo ela foi muito divertida. Ah, legal, né? Mandaram bem, né? Eu quero aproveitar a deixa aqui, porque eu também fiz o meu personagem, e mostrar pra vocês aí o desenvolvimento dele. Olha só, eu também coloquei a mão na massa, viu? Quer dizer, a mão no jornal. Se liga. Vocês podem ver aí que ele já tá bem adiantado, né? Já passou a fase de construção do esqueleto básico, já veio a adaptação e as características físicas. Eu tive que acrescentar bastante jornal pra fazer essa cabeça grande aí, e pra valorizar também a questão do tronco dele, né? Os pés também, né? Coloquei um pouco de jornal a mais pra valorizar os pés. E é isso, né, pessoal? Como eu prometo lá no vídeo do esqueleto, né? Que o card tá em cima. A partir daquela técnica, você constrói o personagem que você quiser. Isso fica explícito aí no trabalhinho dos meus alunos, né? Cada um fez um personagem diferente do folclore, e sempre com base na mesma técnica. Bom, então aqui é assim, ó. Vocês podem perceber aí que eu passei fita crepe nele inteiro, justamente pra dar uma sustentação. E agora a gente vai partir pra papietagem, que é pra garantir a rigidez e um acabamento bem legal. Beleza? Então tá aí, pessoal, ó. Papietagem terminada. Dá pra ver aí, ó, de todos os lados, até nos pés, ó. Tá? O que eu fiz de diferente aqui foi fazer os olhos, que eu não tinha feito, e aproveitei pra colocar essa telinha aqui pra dar um efeito diferente. Beleza? Então agora partiu pintura. Tchau, tchau. Ah, olha só, tem mais uma galera que fez o seu boneco. Acompanha aí. Sou Caio Marques Nóis Souza, sou do quinto ano B, sou aluno do professor Marcelo, este é o meu trabalho de arte sobre a lenda do lobisomem. Meu nome é Caio Marques Nóis Souza de Oliveira, sou do terceiro ano C, e o boneco que eu escolhi da lenda foi o ET de Varginha. Primeiro eu fiz o esqueleto dele, depois eu passei papel e cola pra ele ficar mais firme. E depois eu pintei. E eu gostei porque ele ficou bom e eu fiz com todo carinho. Meu nome é Danilo, eu sou do quinto ano B, eu fiz a lenda do lobisomem. A lenda da Temiago, também conhecida como Salmanca do Jarum, é uma lenda gaúcha, que conta a história de uma princesa moura que se transforma em uma bruxa e que vem em uma urna de Salmanca, na Espanha, pra uma caverna no Cerro do Jarum, em Parari, no Rio Grande do Sul. Oi, eu sou o Felipe Gonçalves da Cora, e estou no quinto ano C. E o personagem que eu fiz foi a Mula Sem Cabeça, e foi muito legal fazer esse projeto. Oi, tudo bem? Eu sou o Gessinger, sou do quarto ano D. Fiz o personagem Cabra Cabriola do Folclore Brasileiro. Foi divertido fazer ele, ele teve um pouco de trabalho, no final ele ficou assustador, né? Meu nome é Jadson de Oliveira dos Santos, eu estudo na época do Juretos de Guarulhos, eu sou do quarto D, professor Andréia, e esse foi o meu trabalho de arte dessa semana, do professor Marcelo. E pra vocês que não conhecem um pouco dele, eu vou falar sobre um pouquinho dele. O Cabra Cabriola é um... Na verdade, é. Ele é um bicho que pega meninos, que não obedecem, a mãe e os pais. Olá, gente, eu sou o Luan, Alves da Silva, eu sou do terceiro A. Hoje, eu vou mostrar pra vocês, como faz a pisadeira, né? Só o que eu escolhi. A primeira parte, você faz o esqueleto, depois você fez o esqueleto, corta um monte de tirinhas, e cola no esqueleto todo. Mais e mais tirinhas, pra fazer o cabelo. Depois, só você pintar a cor de pele, a cara, os braços, as pernas, e tudo mais. Então, foi esse vídeo. Eu gostei muito, desse aqui. Isso é uma brincadeira. Eu achei ela muito incrível. E foi isso. E aí, estão gostando dos trabalhos? Peraí, peraí que tem mais um pessoal vindo aí. Olha só. Sou a Manuela e Vitória, sou da de Jesus. Estou do terceiro ano B. O nome do meu boneco é... Chama Taniágua. Eu nunca fiz, nunca, nunca, eu fiz um boneco efeito de papel, assim, de jornal, que eu pintei, eu coloquei fita, que é super legal, muito bonito. Eu amei o resultado. Olha, é bonito, assim, não pode comer. Além da que eu construí, foi a Matinda Pereira. foi divertido, foi legal, construí a minha boneca, foi legal, porque eu usei tinta, quase um pouquinho. Eu gosto muito de brincar com tinta. meu nome é Mariana Carreira Vila, sou do terceiro ano B. e vim visitar o meu boneco Jornal 2020. Vou ver o Jornal 2020. E vim adotar o TMA. Foi divertido, interessante, difícil, e gostei bastante do resultado, e ficou assim, a pé, mão e cabeça. Eu sou Miguel, do segundo ano dele, fiz o Chibamba, usei o jornal, e o projeto foi do Cláudio Brasileiro. Como eu fiz o meu boneco, de jornal Corpo Cego, eu usei jornal, e fita branca. Usei a tinta para pintar, e ele ficou assim. Aqui é o Tauan Henrique Araújo Oliveira, e eu fiz o bolo Tui, do quarto ano B, atividades de artes. Oi, meu nome é Rafaela Nascimento Sodré, sou do quinto ano A, e vou falar um pouco de como fazer o boneco de jornal. O meu boneco é a loira do banheiro, eu usei para fazer o boneco jornal, fita crepe, linha e tinta para pintura. O resultado final eu gostei bastante, e foi muito divertido de fazer. Ficipei, eu coloco mais uma vez no jornal, e fiz o meu boneco. e fiz o meu boneco. Olha, eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz, eu quero agradecer aos meus alunos, aos pais, que me enviaram os vídeos, aos meus colegas professores, e a equipe gestora da Escola Carlos Julieta, que mais uma vez me apoiou, e eu pude realizar então a 14ª edição desse projeto, que eu tenho muito carinho, e fico muito feliz, por ter conseguido chegar até aqui. claro que assim, é por várias questões que não competem a mim, alguns alunos não mandaram os seus takes, e a gente entende, eu espero que vocês não fiquem tristes, principalmente os alunos do 1º ao 4º ano, porque vocês terão uma nova oportunidade no ano que vem, a 15ª edição, que vai ser super especial, e aos alunos do 5º ano, aqui eu me despeço, obrigado por tudo, também não fiquem tristes, acompanhem aí o canal, tem muito conteúdo, e essa técnica vai ser abordada outras vezes, e com ela, como foi mostrado aqui hoje, vocês vão poder construir o personagem que vocês quiserem. Beleza? Eu quero pedir para você deixar o seu like, caso você não tenha deixado aí, para valorizar o projeto, valorizar o trabalho dos alunos, e continuar contribuindo com o canal. Se vocês puderem, compartilhem o vídeo, principalmente você que é meu aluno, para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho, possam conhecer o projeto, e valorizar o folclore, que é muito importante para a cultura nacional. Aí eu quero ainda dizer, que se você é novo, está chegando agora, se liga na playlist aí, que está recheada, tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa legal, se inscreve, e deixe o sininho ativo, para você receber as notificações. Eu dou por encerrada a minha contribuição esse ano, até porque está chegando o Natal, eu também tenho que terminar a reforma aqui do canal, mesmo porque o próximo vídeo, o centésimo, é um vídeo muito especial, e estou preparando um conteúdo, eu tenho muito carinho, eu tenho certeza que vocês vão curtir, se liga aí, se liga aí que está chegando. Quero desejar para vocês um ótimo Natal, um feliz 2021, e pedir para vocês que fiquem bem, se cuidem, continue usando a sua máscara, o álcool gel, e evitando aglomerações, a gente precisa valorizar a vida, e a vida das pessoas que são importantes para nós, não é mesmo? Então, obrigado pela visualização, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Participei do projeto Folclore de Jornal, fiz o meu boneco, e venci a pandemia.